Música Notegames de volta, então gurizada dessa vez um vídeo rápido aí, mostrando o procedimento para vocês estarem colocando um novo option file do PES 2018 no Playstation 3, lembrando que é o patch mais atualizado e completo, tem libertadores, tem brasileirão com os times que já subiram, tem Bundesliga, tem a liga chinesa, tudo licenciado e atualizado até agora o início de janeiro de 2018, então gurizada, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aqui o link na descrição, o vídeo que eu ensino já a baixar como fazer o download do link que eu vou deixar abaixo, que é o link do arquivo, da pasta onde vocês vão baixar, que é essa pastinha aqui, beleza? Essa pastinha aqui ó, option file youtube notegames, você tem que baixar esta pasta aqui, o link do primeiro vídeo aqui na descrição é ensinando a baixar e também vai ter o link do arquivo para vocês baixarem, beleza? Então, sem mais delongas, depois que vocês estiverem baixados, vocês vão extrair, pode ser extrair aqui ou aqui, mas eu boto sempre no terceiro, que ele vai extrair para uma pastinha, então vocês esperem aí, pode levar alguns minutos, mas antes disso, lembrando, vocês podem ir ver o pendrive de vocês, no meu caso o pendrive é o disco local E, botão direito, propriedades, vocês veem se ele está no formato FAT32, FAT32, se não tiverem, vocês vão ter que ir de novo em cima, botão direito e clicar em, cadê a bagaça, formatar, mas lembrando que vocês vão perder os arquivos que tem nesse pendrive, então façam um backup antes, peguem e copiem para o seu computador os arquivos que tiverem e formate em FAT32, colocar aqui, iniciar e pronto, mas o meu já está em FAT32, então não precisa. Então depois que terminar ali, extrair, vai ter essa pasta aqui, vocês não copiem essa pasta aqui, não é essa pasta aqui, vocês cliquem, abram ela, e aí vai ter essa outra pasta, cliquem e abram de novo, e agora sim, vai ter essa pasta aqui ó, PS3. Quando tiver essa pasta aqui, PS3, vocês coloquem, copiar, vão no pendrive de vocês e colar. A minha já está aqui, a pasta tinha PS3, depois que terminar e colar, e já tiver aqui essa pasta PS3, vocês vão para o Playstation 3 conectar o pendrive de vocês, para a gente fazer o próximo procedimento. Então após ter conectado o pendrive de vocês, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão em jogo, vai no utilitário de dados salvos do PS3, nessa opção aperta X, procurem o pendrive de vocês, no meu caso é o dispositivo USB cruiser blade, Apertamos X, entramos, e aí vai aparecer todos, 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 deixa eu até tirar minha física dali de cima, só um momentinho, deixa pra cá, aí, beleza. Então aqui vocês apertem, deixa eu botar mais pra baixo aqui, aqui vocês apertem triângulo, e vai em copiar vários. E agora vocês aguardem carregar, gurizada, pode ver aqui, que lá em cima, lá em cima está carregando lá, 140 e poucos, não sei o que, vocês tem que aguardar, aguardar até completar o final. Quando completar o final, eu vou dar um corte no vídeo, vou avisar vocês, que, pra gente fazer o próximo passo. Então, gurizada, depois que fica ali, ó, 949, 0 barra 949, aí sim, finalizou. Então, vocês vão pra um passo, que vai demorar mais um pouquinho, daí vocês vão aqui, pra direita, selecionar tudo, aperta X ali, daí ele vai selecionar todos, 949 barra 949. Vocês dão o OK, e agora aguarda, que ele vai estar copiando tudo para o seu jogo. Então, cara, depois que terminar isso aí, é só entrar no jogo e jogar, vai estar tudo, ó, supimpa, sereninho, atualizado, show de bola, gurizada. Porém, pode levar alguns minutos, como vocês podem ver aí, tá no aguarde, ele pode demorar, então, aguardem, não tenham pressa. É um procedimento que realmente leva um tempinho, porém, vai ficar nice depois, beleza? Então, agora, no final do vídeo, eu posso mostrar aí pra vocês, mais ou menos, por cima ali, os times como é que estão. E, qualquer dúvida, cara, qualquer dúvida, deixa aí, ahn, uma mensagem lá no meu Instagram. Vocês têm que me seguir no Instagram. Aqui, aqui vai ter alguns que vai ter, vai ter igual, porque eu já tinha alguns times. Então, cara, é substituir e salvar, bota tudo isso aí, ó, substituir e salvar. Substituir dados, isso aí, substituir tudo. Então, vem aí, só substituir. E aí, vai levar algum tempo mesmo, é anormal. Então, deixem, ahn, se tiver alguma dúvida, me chama no Instagram, me sigam lá e me mandem mensagem. Eu só vou responder quem estiver me seguindo, beleza? Porque é muita gente, cara, é muita gente. E pra eu conseguir responder mais filtradamente, é melhor pelo Instagram. Mas, não tem ruim, gurizada, não tem ruim. É só fazer esse procedimento que vai funcionar, beleza? Qualquer dúvida aí, só chamar lá. E outra coisa, esse aqui é pra versão blues, ou seja, pra quem mora aqui no Brasil, na América Latina. Quem mora na Europa, gurizada, lá no, no, na Europa, né, cara? Portugal, essas coisas, Espanha, daí já não vai no Mumbai. Isso aqui é feito pra nós aqui, tanto que é um patch de Libertadores, Rosleirão, etc. É muito feliz! É muito fácil! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Mas gurizada, é isso aí O jogo, olha só O patch tá perfeito Perfeito mesmo Então qualquer dúvida deixa nos comentários Então a gente vai no menu editar Pra gente dar uma olhada ali como é que tá os times E as ligas né Que vocês vão ver que já vai tá tudo certinho Vamos ver como é que estão Os times brasileiros Tudo mais Entre os jogadores Não eram bem jogadores que eu queria entrar, mas já tá bom Premier League, às vezes vocês vão ver Que vai demorar pra carregar, né Ali os logos Mas aqui tá tudo atualizado, todos os nomes certinho Alguns emblemas demoram Pra carregar, é normal É normal do PS3 isso Aqui as ligas de Tubs, SkyBash Tá tudo, tudo, tudo Liga 3, Bundesliga Perpelato Brasileiro, Liga MLS Cara, tem todo quanto é tipo de campeonato aqui, mano O meu Brasileirão Aí os times do Brasileirão Já com o Internacional Podem ver ali do lado direito Jogadores tudo atualizado, mano Tá sensacional, Paraná aí, ó Tudo, cara Tudo certinho Então, gurizada, vocês vão dar uma olhada depois Com mais calma E se vocês quiserem mais Option File De Xbox, de PS4 Deixem nos comentários Que é muito importante Compartilhem o vídeo com seus amigos também Que ajuda muito Se inscrevam no canal E é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Falou, abraço Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma